Música Olha o contra-ataque, a bola com craque, certeza de gol É o Marcel Capretes comandando e a torcida cantou Que categoria você é quem brilha, só tem fera trazendo alegria É o futebol, o esporte show Boa tarde telespectador, estamos chegando mais um sábado com o futebol esporte show Aqui na tela da TV Sorocaba SBT Obrigado pela permissão de entrar em sua casa e falar de futebol, falar de esporte de um jeito diferente Bom, e por falar de esporte, vamos agora começar o programa com uma matéria especial Sobre uma modalidade que é top, é febre aqui no Brasil há muito tempo Nós fomos conferir um grupo, uma aula de capoeira, capoeira aqui da região, confira só Música 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 Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Cleber Almeida, mais conhecido como Clebão Sou professor responsável pelo projeto Espera a Lua Que hoje é um trabalho de capoeira realizado na cidade de Jundiaí Eu comecei a capoeira muito cedo, minha família vem de uma tradição de capoeira, minha mãe já praticou Meu tio foi o primeiro professor de capoeira E aí, onde eu morava, que era o litoral de São Paulo, em Maresias, tinha muitas oficinas culturais Então, através das oficinas culturais, a gente foi treinando capoeira E aí, em 2004, teve um trabalho de capoeira que formulou e organizou a capoeira em Maresias E aí, a gente despontou, mas eu comecei em 1999 a treinar capoeira É, o que eu vejo na capoeira? Além de uma forma de a gente trazer a nossa cultura, né? Que é a nossa cor, a nossa raça, para todo mundo Tem os benefícios da saúde, do corpo, da mente Eu levo a capoeira como um estilo de vida, então ela é muito mais que um esporte, né? Ela te dá visões, qualidades e percepção da vida, então os benefícios dela Você aprende sobre a sua cultura, sobre a sua história, sobre o nosso país, né? Que a capoeira é a maior difusora da língua portuguesa no mundo Ela leva para todos os lugares Não importa o país que você for, vai ter um capoeirista lá para te acolher Além do esporte, ela é a cultura, é a dança E como esporte, ela trabalha condicionamento físico, trabalha resistência, trabalha criatividade Coordenação motora, o meu trabalho em grupo, né? Poder conversar com as pessoas e ter essa colocação Então a capoeira, ela é tudo que eu faço na minha vida, né? Desde conversar, a trabalhos, a dar aula, a viajar Porque ela me dá esse molejo, esse balanço Sim, capoeira não tem idade É dos 3 aos 300 se tiver Então capoeira é para todas as idades E para todas as raças, cor, religião Não tem... capoeira não tira ninguém, né? Não sou eu que estou indicando São os cientistas, são os estudiosos É todo mundo que indica capoeira desde a primeira infância Do qual eu trabalho, porque ele assistiu um ano de idade E tem um rapaz treinando comigo que tem 67 Mas eu não tenho um trabalho de terceira idade ainda Ele é um jovem, mas experiente Mas tem trabalho que tem pessoas de 92 anos de idade Então a capoeira na primeira infância Ela trabalha coordenação motora fina Psicomotrocidade Trabalho, trabalho em grupo, musicalidade, ritmo A criança trabalha com ela andando, se movimentando Ter a percepção Adulto e jovem Para desenvolver e criar uma visão de cidadão para ele Então ele trabalha com capoeira Eu vim de projeto social Então esse projeto para a juventude, adolescente Ele dá a direção para onde eles querem seguir Ser um cidadão mais velho E para as pessoas mais velhas com uma qualidade de vida Uma válvula de escape Um exercício físico para a mente e para o corpo Hoje, de uma forma não tão direta Como era quando entrou na Constituição Como crime de vadiagem Ela ainda é Porque tem lugares que você chega Que você ainda não é bem recebido, bem quisto Mas isso tem mudado bastante Graças aos próprios capoeiristas Tem se organizado, tem padronizado Tem feito um trabalho melhor Com mais qualidade Para tirar essa imagem de marginalização Sim, com certeza A gente vê isso todo dia Que o capoeirista Ele não tem o seu devido espaço A sua devida valorização Que era para ter Porque a capoeira é uma Hoje em dia A capoeira é o que leva O meio de Que leva a língua portuguesa Para todo mundo Na verdade A capoeira Ela é o principal difusor Da língua portuguesa no mundo Para você que tem vontade De fazer capoeira Fazer algum esporte A gente não sabe o que fazer O que praticar Às vezes acha Ah, porque capoeira é isso, aquilo Não, nada a ver Muitos têm um pensamento errado Sobre a capoeira Por ter vindo de onde veio Mas está aí Capoeira Para mim É o melhor esporte do mundo A capoeira Como o meu mestre sempre fala A capoeira não tem defeito Ela não exclui ninguém Pessoal Te convido a vir conhecer O nosso trabalho de capoeira Do pé na lua Todos os grupos de capoeira É a cidade de Indiaí Mas se você estiver aqui Na região do Tulipas Vetor Oeste Eloy Chaves Te dá aula aqui No Eloy Chaves Então venha conhecer Venha praticar essa luta Essa arte e cultura Capoeira Cultura brasileira Nossas raízes Show de bola, hein? Intervalo comercial agora Rapidinho Não demora nada Você ligado aqui na TV Sorocaba SBT No próximo bloco Tem a sua participação Pelas redes sociais Você que durante toda a semana Manda o seu recado Pelo celular ali Pelo computador pra gente No próximo bloco Eu vou ler, hein? A gente já volta Agora eu quero falar com você Que está com o seu apartamento Novo Ou que quer reformar Dar uma mudada Na sua casa atual A melhor opção É o Grupo Ritmo Boa Vista Móveis Planejados Olha, no Grupo Ritmo Boa Vista Você tem 10 anos de garantia Que categoria, hein? Uma década 10 anos de garantia E você pode pagar os seus móveis Em 28 vezes No boleto Sem nenhum acréscimo Caramba 28 meses Dá mais de 2 anos Que show de bola E para todos os móveis Olha só São mais de 50 opções de cores Variedade Variedade é tudo, né, fera? E a entrega Não é demorada Porque aí não dá, né? Ficar esperando e tal No Grupo Ritmo Boa Vista A entrega É em apenas 35 dias 35 dias Olha, atenção São 17 lojas Em São Paulo e no interior Eu disse 17 lojas Todas próprias Venha realizar o seu sonho No maior e melhor grupo do estado de São Paulo Grupo Ritmo Boa Vista Móveis Planejados Esse eu recomendo Você que busca ter qualidade de vida Saúde e bem-estar Não deixe de realizar os seus exames No Biológico Medicina Diagnóstica Com 8 unidades em Jundiaí Várzea Paulista E agora em Itupeva O Biológico conta com exames laboratoriais Toxicológico Ultrassom E vacina Conheça nosso Drive-Thru Ou agende a sua coleta domiciliar E empresarial Biológico Medicina Diagnóstica 40 anos coletando histórias de amor A saúde Posto Brunholi Tradição de mais de 35 anos em Jundiaí Qualidade Ipiranga nos combustíveis Posto completo com troca de óleo Lava-car Conveniência e restaurante Aberto todos os dias Meu nome é Kézia Mastellaro E eu sou professora de italiano E fundadora da Itália Nostra A Itália Nostra oferece aulas de língua E cultura italiana Do nível básico ao avançado Para conhecer melhor os nossos cursos Visite o nosso site Quando o assunto é a nossa vida financeira É hora de pensar em alternativas que trazem impacto positivo E se o melhor para você também for o melhor para todos O Cicred é a alternativa que reinveste recursos na sua região Conte com soluções ideais como conta corrente Cartões, crédito, investimentos, poupança e muito mais Escolha o Cicred onde o dinheiro rende um mundo melhor Abra já sua conta no Cicred Gente que coopera, cresce Motorsec Referência no segmento de garantia de motor e câmbio Eficiência em manutenção automotiva de alta qualidade É a garantia que você precisa E faça também a manutenção preventiva do seu carro na Motorsec A melhor oficina de toda a região Acesse agora www.garantiamotorsec.com.br Código 11 914898286 Motorsec, a garantia que o seu carro precisa Med7 Saúde Policlínica de especialidades Novo conceito em saúde para toda a região de Várzea Paulista A primeira clínica da história de Várzea Com centro cirúrgico médico Faça também seus exames na Med7 Saúde Consultas particulares, convênios e empresas Rua Célio Barbosa 270 WhatsApp, código 11 42303007 Você que busca saúde, qualidade de vida e bem-estar Venha para a Ezef Inscrições já abertas para o vestibular 2023 Escola Superior de Educação Física Tradição há 50 anos V8 Motors Veículos novos e seminovos A única loja da região com um ano de garantia A melhor avaliação do seu carro na troca Todos os veículos com vistoria cautelar aprovada Avenida Samuel Martins, número 2225, em Jundiaí Faça já uma simulação Código 11 9 12 68 50 22 Venha para V8 Motors e saia de carro novo Apeku운 seis Apeku운 seis Apeku운 seis Apeku운 seis Apeku network Apekuonos Apeku Record 拍a Apeku 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 Apeku